Cauã Raymond chamou a polícia pra acabar com uma festa. A festa da vizinha que tava fazendo muito barulho. Chegando lá, quem saiu pra atender a polícia é uma conhecida dele, uma ex-colega de trabalho dele. Trabalharam na mesma empresa. Ela participou de um programa de TV recentemente e quando a polícia chegou, o Cauã tava lá. Conta essa história. Ó, é o seguinte, ó, imagina sábado à noite, você dando uma festa, né? Tinha até música ao vivo na festa. Aí, de repente, chega o Cauã Raymond na sua porta com a polícia. O que aconteceu? O Cauã se irritou com a música alta da casa vizinha dele. Ele não foi convidado? Ele não foi convidado. Acho que se ele tivesse sido convidado, ele não tinha se irritado. E chamou a polícia pra acabar com a festa. Olha só. E olha, o que chamou a atenção, já vou falar quem que era a vizinha, tá? E o que chamou a atenção é que isso era por volta de dez e meia da noite. Dez e meia? Não era madrugada. O Cauã se incomodou com o barulho alto do sol, da música. Ele só podia fazer barulho até às dez. Barulho até às dez, né? Permitido até às dez. Aí, ele reclamou porque ele tava com a filha, o barulho tava demais, a música muito alta, né? E aí, ele foi lá, chamou a polícia e depois ele foi com a polícia na porta da casa. Você imagina, você abre a porta, tá lá a polícia com o Cauã Raymond. Então, eu falei, imagina, você tá lá dando uma festa, sábado à noite, de repente. E sabe quem foi atender a porta? Quem? 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 Não, não, foi uma ex-BBB. Uma ex-BBB? É a ex-BBB, Bárbara Reck. Bárbara Reck? Nunca ouvi falar. A Bárbara Reck foi atender, essa bonitona, que bonita ela, o homem. Ela que foi atender a porta. Ela mesmo que ela é bonita, eu quis ter que fazer barulho. Ela deu de cara com o Cauã e a polícia na porta da casa. E olha, essa atitude do Cauã Raymond, pegou os convidados de surpresa, segundo o UOL. Porque é o seguinte, o pessoal não gostou, eles acharam a atitude do Cauã radical. Radical. E depois, quando chegou a polícia, a polícia falou, ou baixa o som, ou diminui o volume da música, ou acaba com a festa. Tá aí. Aí eles resolveram diminuir o som. Muito bem. Cauã Raymond, tolerância zero, tá igual o Lombard. Lombard, 10 e 3, ele já tá chamando a polícia. 10 e 3, o Lombard chama a polícia. Vocês já tiveram um vizinho que deu uma festa, ou toca a música alta do lado, já teve? Mas espera, dá 11 horas. Dá uma hora de tolerância. Enche o saco, porque ninguém tem um parâmetro. Tiozão, dá uma hora. 10 horas é 10 horas. Que dá? Ah, 10 horas é 10 horas. Tiozão, dá uma hora de tolerância. Não, não. O Cauã é vizinho do Mário Gomes. Do Mário Gomes? Mas o Mário não tava em casa, Samaria. Que Mário? É o Mário.